Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês e apresentar a nossa primeira live do projeto Café Contexto. É um projeto que a gente já tinha há bastante tempo aqui na nossa gaveta da Contexto, mas a gente não conseguiu implementar. E agora, aproveitando esse período complicado que a gente está vivendo, a gente está começando o nosso Café Contexto, que vai ser um bate-papo com os nossos autores, a gente tem autores excelentes em diversas áreas, e a gente vai procurar falar de diversos temas com o público geral. A gente vai fazer vários eventos ao longo das próximas semanas, na nossa gaveta, e você está comendo o contexto nas redes sociais e você acompanha a nossa programação. Eles são sempre eventos interativos e abertos para a participação do público, vocês têm a possibilidade de fazer suas perguntas aí no Face, do lado, eu vou ler na medida do possível e passar para o professor. E, enfim, eu tenho a honra de começar com o pé direito. O tema de hoje é escrita criativa, eu acho que até é bastante adequado para esse tempo que a gente está vivendo, e para falar sobre ele, a gente trouxe o professor Rubens Marchiori, ele é palestrante, professor, ministro a cursos abertos ou em company de escrita criativa, que é também o nome do livro que ele publicou na Editora Contente. Eu vou passar a palavra para o Rubens, já pedindo para ele nos contar um pouquinho da sua trajetória, quer dizer, como é que ele virou um professor de escrita criativa, como é que ele começou a carreira dele, como é que ele, por onde ele passou e tal, e como é que ele chegou a esse trabalho aí com escrita criativa? Boa tarde, Daniel, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui e poder dar uma contribuição às pessoas que estão nos ouvindo. Isso tudo começou quando eu tinha uns 11 anos de idade, aí eu fiz a minha primeira experiência de escrever uma poesia e mais ou menos deu certo. Mas depois, aos 14, eu participei de um concurso literário e ganhei o primeiro lugar nesse concurso. Foi uma experiência muito interessante. Mas aí eu tive uma sorte, porque nesse período, nesse momento da minha vida, eu era uma pessoa desinformada. Em que sentido? Ninguém havia dito para mim que escrever e ganhar prêmio em concurso era impossível. Ninguém havia dito para mim, ou seja, ninguém havia colocado na minha cabeça que para escrever precisava ter um talento especial, precisava ser filho do Machado de Assis, precisava ter mestrado em letras, precisava ter mestrado, ninguém me avisou nada disso. Como eu não sabia, eu fui lá e fiz. Assim como aconteceu que um ano depois eu me tornei locutor. E também ninguém me avisou que diante de um microfone eu devia desmaiar de medo. Algumas décadas depois eu li que falar em público é uma coisa que apavora, é uma coisa terrível. Como eu não sabia que era terrível, eu sempre me senti do microfone e comecei a falar. E para mim estava tudo certo. E depois eu não sabia que outras coisas eram possíveis e fui fazendo, e fui fazendo, e deu certo. E a minha experiência tem sido muito boa nesse sentido. Que legal. Uma carreira muito interessante, professor. Entrando especificamente no tema, explica para nós, professor, o que é escrita criativa? Escrita criativa é a habilidade de você colocar no papel algumas coisas absolutamente normais, só que mostradas de uma maneira que todo mundo viu, mas ninguém enxergou determinado aspecto. É você colocar uma mensagem no texto de tal maneira que ela provoque. No outro, aquela sensação assim, poxa, que interessante, eu não sabia que isso podia ser visto desse jeito. Então, pode, pode, claro, isso é ser, é fazer criatividade por meio da redação. É falar de maneira diferente aquilo que é absolutamente normal, absolutamente corriqueiro, e que em si não teria novidade nenhuma. Isso é escrita criativa. E o legal de tudo isso é que todo mundo pode fazer. Não há necessidade de nenhum outro lado especial. Então, professor, pegando o gancho nessa tua resposta, todo mundo mesmo pode fazer? Porque ouve-se por aí que você ser criativo é uma espécie de dom. Então, se você tem esse dom, você vai ser criativo, se você não tem esse dom, você não vai ser criativo. E fala-se também sobre isso na escrita. Quer dizer, se você tem o dom da escrita, você vai escrever. Se você não tem o dom da escrita, você não vai escrever. Quer dizer, você pode falar um pouquinho sobre dom e treinamento dentro desses dois afetos? Não, Daniel, a criatividade, não só para escrever, é um músculo. E aí, ou você treina e tem esse músculo desenvolvido, ou você não treina e ele enferruja. Tudo é uma questão de você dizer, eu quero, eu quero isso para mim. Eu quero fazer desse jeito, eu quero viver desse jeito. Talento especial não precisa talento especial. Inspiração. Eu gosto de uma frase do Luiz Fernando Veríssimo. Ele diz que minha musa inspiradora é o meu prazo de entrega. É a colunista no Estadão. Então, ele tem um prazo para entregar o texto dele para o Estadão. E essa é a musa inspiradora. Eu escrevo no blog da Contexto. Eu tenho um compromisso comigo de mandar um texto semanal, toda quarta-feira de manhã. O que é que eu faço? Na sexta-feira, eu começo a preparar esse texto. Por quê? Eu tenho um prazo, eu preciso entregar esse texto para o Contexto. O que é que eu vou fazer? Isso é um problema meu. Mas eu tenho que estar lá, por volta das nove horas, com o meu texto. É uma questão de compromisso, não é de inspiração. É uma questão de eu preciso fazer, porque eu preciso fazer. Não dá para esperar. Então, vale aquela frase famosa, dizem que atribuem às vezes ao Thomas Edison. Eu já vi atribuições para várias pessoas de que isso daí seria 1% de inspiração e não tem 99% de transpiração. Tem que falar. É, quer dizer, é um jeito de dizer, não fica acreditando. Eu já li depoimentos de vários escritores, escritores que receberam o Prêmio Nobel em Literatura, gente muito famosa no mundo inteiro, e todos dizem, olha, esquece esse negócio de inspiração, porque não é o que vai levar você para algum lugar. É você querer trabalhar, é você ter muita disciplina, é você ter vontade e levar o trabalho a sério. O resto é consequência. Muito legal. E o que mais atrapalha na hora de criar e na hora de escrever? Quer dizer, como a gente está falando de escrita criativa, precisa pensar nas duas coisas. Quer dizer, barulho, criança berrando perto, estresse, má alimentação, enfim. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que a coisa que mais atrapalha, por exemplo, você não consegue escrever se você não lê muito e se você não tem um bom repertório. Primeiro, se você não tem modelos, se você não tem aquele escritor que escreve muito bem, que você lê e fica pensando como é que alguém escreve tão bem. E por que eu ainda não conseguia chegar nesse nível? Quando você não faz isso, isso atrapalha muito. A falta de repertório. Imagina o seguinte, uma pessoa que no guarda-roupa tem três camisetas e quatro calças. Quais as chances de combinações que ele tem? Poucas. Agora, se você tem 15 camisetas e 18 calças, você tem muito mais chances. Um escritor que não tem repertório não tem chance, não tem como fazer associações, não tem como escolher a melhor palavra, a melhor ideia, a melhor maneira de expressar alguma coisa. E aí, é claro, que o trabalho fica prejudicado. Outra coisa é você não sentir necessidade de escrever sobre aquele assunto. Aquele assunto ser alguma coisa que não é relevante. Se ele não é relevante, você não vai falar a respeito. Agora, eu acho que o que mais atrapalha mesmo é não seguir o processo. O processo da escrita. E como é que o processo? Esse processo é o seguinte. Tem gente que tenta fazer isso e não dá certo. Que é? Comece a escrever um texto, escreve uma frase, escreve a segunda, volta para pagar um pouco da primeira, tenta escrever mais uma, volta para pagar de novo mais um pouco, e não deixa o fluxo de ideias continuar. E aí, a coisa fica trocada. A coisa não anda, não funciona, não dá certo. Por quê? Porque as ideias precisam fluir de maneira natural. se não, você não chega no final do texto. Ou se você chega no final do texto, você chega com alguma coisa que não tem cara de nada, e que não tem gosto de nada, porque foi o tempo todo interrompido. e isso atrapalha. Então, a primeira coisa é fazer um rascunhão do texto. Escrever. Escreve a primeira palavra, a primeira frase, e vai até o final sem interromper. Tá, mas não vai ficar bom. Não vai ficar bom. Com ninguém fica bom. Na primeira versão. Depois, aí a segunda etapa do processo, aí sim começa o trabalho de edição, de revisão, de melhorar o texto, de reescrever. Quando você faz isso, aí você chega a um texto que realmente fica com uma qualidade, com uma cara, com um texto que você pode apresentar, pode publicar, porque ele atingiu um resultado. Eu vou te dar um... Eu li uma vez uma frase de um escritor que não existe escritor, existe reescritor. Então, se você pegar, por exemplo, o Ernest Hemingway, Prêmio Nobel de Literatura, ele escreveu 39 vezes o último capítulo de Adeus às Armas. Mas primeiro ele fez a primeira versão, primeiro ele escreveu o primeiro rascunho desse capítulo. Só depois ele trabalhou 39 vezes até ele chegar a um nível de qualidade satisfatória. Agora, tentar fazer a edição, a revisão, antes de ter o texto, não dá, porque você vai trabalhar sobre o quê? Você não tem ainda uma primeira versão para trabalhar. Então, o resultado fica ruim. E aí o desânimo é natural. Isso atrapalha muito. É interessante o que me dá em alguns... Vamos falar agora... Estou falando agora de escritores, de autores de livros. Melhorar, o que é verdade, a gente sempre pode melhorar, mas eles não conseguem, muitos deles, não conseguem chegar ao ponto em cima, não, é isso. Eu chego até aqui, a partir de agora vou passar para um revisor, vou fazer uma preparação nesse livro, alguma coisa desse gênero. Essa parte, vamos dizer, que os autores têm, às vezes, como é que você faz para chegar e falar, pô, é isso aí? Agora, se eu trabalhar mais 20 horas, eu vou melhorar 0,5%. Realmente, isso é o melhor que eu posso fazer. Quando você for um ponto final? Primeiro, estabeleço o objetivo. onde eu quero chegar com o meu texto? Legal. Minha clareza a respeito de onde eu quero chegar? Qual é a mensagem que eu quero passar para o meu leitor? Quando eu sinto que essa mensagem está lá no texto, aí eu sinto que é hora de parar. Mas, eu só paro quando eu percebo que eu consegui cumprir aquela tarefa para que eu me propus. o Fernando Sabino disse uma vez que às vezes ele começa a escrever e ele começa como principiante, ele não sabe sobre o que ele vai escrever. Então, ele escreve a primeira frase e essa primeira frase puxa a outra e puxa a outra e puxa a outra e quando ele vai ver ele está com o texto pronto. Entendi. Agora, Daniel, eu pergunto, qual é a dificuldade de fazer isso? Me parece que nenhuma. Eu acho que tem a ver com a vaidade também, quer dizer, você fica um pouco tímido, talvez, de colocar esse texto no mundo sem ter certeza de que, e certeza que ninguém nunca vai ter, porque a maioria das pessoas não é o Fernando Sabino também. Então, ela fica um pouco com medo e uma certa, enfim, acho que uma certa insegurança eu acho que esse é o ponto. Ela não sabe a hora. Eu acho que é esse medo que algumas pessoas acabam tendo. É, é sempre um risco, quando você escreve você se expõe e isso é muito sério porque você escreve um texto hoje e se você lê esse texto a semana que vem às vezes você tem uma sensação assim nossa, mas eu disse isso. É verdade. Mas era assim que eu queria dizer, não era bem isso. só que aí já foi. É por isso que é interessante e é por isso que eu faço isso no meu trabalho de sempre escrever com antecedência porque, como eu posso me dizer, eu deixo o texto de molho para que as palavras, as ideias fiquem fazendo amizade. Boa! E aí eu volto e releio. Então, o texto da Contexto, por exemplo, escrevo o primeiro Rascunho na sexta-feira, mas sem interrupção. Eu não estou preocupado com a qualidade. Mas você não se preocupa com a qualidade? Me preocupo, mas não nesse momento. Por quê? Porque se nesse momento eu me preocupar com a qualidade, com a qualidade final que eu vou ter só depois que eu quiser 39 vezes o mesmo trabalho, eu não vou ter o texto. então a coisa para. E a coisa de submeter o texto a outras pessoas lerem, isso daí a gente também acompanha bastante. Muitas vezes elas submetem e as pessoas, os amigos, a esposa, o cônjuge, a gente tem um certo medo, vamos dizer assim, um certo receio de inserir os sentimentos. É quase como dizer que o seu filho é feio. então dizer que o texto pode melhorar muitas vezes as pessoas não dizem, então elas acabam não tendo uma leitura crítica. Vale a pena no caso de livro trabalhar com isso, quer dizer, leitura crítica é uma coisa, é algo interessante, mandar para alguém que realmente vai te dizer a verdade, porque os amigos às vezes têm esse medo de serem a sucessibilidade das pessoas. É, esse é um problema, isso tem a ver com você encontrar a sua voz, encontrar o seu jeito de falar, porque você o tempo todo foi treinado desde a escola e pelo padre, pelo pastor e por não sei mais quem, que isso você pode dizer e aquilo não. E você passou o tempo todo dizendo aquilo que eles diziam que pode. às vezes vai acontecer de você escrever alguma coisa e mostrar para alguém da família e a pessoa dizer nossa, mas você vai falar isso? Mas isso sempre foi assim meio um segredo da família. Quer dizer, é uma questão de você ter a sua voz, você ter o seu jeito de falar, você ter as suas ideias e se colocar para o mundo. Esse risco sempre existe e principalmente quando você está lidando com pessoas que conhecem você, elas vão perceber, poxa, isso aqui você escreveu a partir daquela conversa que nós tivemos ontem. É, escrevi. Ué, mas quer dizer que então eu falo com você alguma coisa e você transforma isso em texto? Tá, eu não mencionei o seu nome, eu apenas peguei uma ideia, um conceito e trabalhei isso porque é uma coisa que está aí no momento e que pode ser uma questão que tem a ver não apenas com a gente, mas com outras pessoas também. Então, por que não? Esse risco sempre existe. O que é importante é checar a qualidade da informação. Me fala um pouquinho sobre bloqueio. De vez em quando as pessoas falam, poxa, eu tenho que escrever esse texto, mas estou com bloqueio. O que é bloqueio criativo? O que é isso? Eu acho que o bloqueio tem muito a ver com essas crenças, quer dizer, você tem um bloqueio porque alguém disse para você que você não tem talento, que você não nasceu com tom. Eu tenho arrepio quando eu ouço alguém falar em tom, porque não tem nada a ver com o dom, tem a ver com muito trabalho. Tem a ver com aquilo que o Luiz Zanguanais disse uma vez que é melhor fazer aproximadamente agora do que exatamente nunca. O ótimo inimigo do bom. Isso. Então, faz exatamente agora e depois você melhora esse, aliás, aproximadamente agora e depois você melhora isso até ficar muito bom. O que causa bloqueio? Bloqueio é um nível de exigência com alguma coisa que ainda não existe. Isso causa bloqueio. Eu quero uma qualidade excepcional numa coisa que ainda nem existe, ainda não nasceu. Então, não dá para ter uma qualidade excepcional. Eu preciso primeiro que isso, que esse trabalho, que esse texto nasça, que ele apareça. Depois eu vou dar uma qualidade excepcional. Porque na vida é assim, você precisa primeiro ter o filho e aí você dá uma educação excepcional para ele. Antes disso, não adianta sofrer. Isso causa bloqueio. Quer dizer, querer já um nível de qualidade para aquilo que ainda nem nasceu. Isso é é fatal. Agora eu queria fazer uma pergunta que está diretamente no livro, que você fala assim, pensar de maneira diferente para encontrar caminhos inesperados. Eu achei essa frase muito interessante. Você pode falar um pouquinho mais sobre ela? pensar usando parâmetros diferentes, é usando aquela pergunta que é muito própria de quem trabalha com criatividade, que é e se? Por que não? Então, diante de alguma coisa normal, corriqueira, banal, de todo dia, você olhar para aquilo de um outro jeito e se perguntar de quantas maneiras eu posso enxergar esse problema? De quantas maneiras eu posso resolver esse problema? Pensar alguma coisa absurda que você inicialmente talvez pensasse nossa, como é que eu consigo pensar uma coisa tão absurda? Eu já fiz essa experiência. E depois você pensa deixa eu enxergar isso como uma coisa normal. E aí você fala, olha, como coisa normal funciona. Só tem que ajeitar um pouquinho aqui porque ficou um pouco exagerado, só tem que tirar um pouquinho desse lado porque também não dá. E não é que essa ideia funciona? E se a gente fizesse assim? As grandes ideias nascem por causa disso. Olhar para alguma coisa normal, corriqueira, aquilo que todo mundo está falando, fazer uma inversão e apresentar aquilo para o mundo como uma possibilidade. E aí alguém vai dizer assim, olha, o cara é um gênio. Não, ele não é um gênio. Ele fez apenas uma associação de ideias. E a associação de ideias levou a um caminho muito interessante de alguma coisa que não tinha sido pensado antes. Por que não tinha sido pensado antes? Porque ninguém pensou em juntar duas coisas aparentemente criadas por um outro motivo, juntar essas duas coisas e encontrar uma solução. O liquidificador é um objeto que nasceu desse jeito. Alguém tinha um motor e tinha a parte de cima da batedeira de bolo. e pensou no seguinte, e se, a pergunta do criativo, e se, por que não? E se eu juntasse o copo da batedeira de bolo com o motor? aí eu coloco mamão, leite, açúcar, banana, abacate, não sei o que, ligo o motor, ele liquidifica. E aí nasceu o liquidificador. Quer dizer, não foi alguém que sentou e falou, hoje eu vou inventar um treco que vai chamar liquidificador. Não foi. Ele simplesmente pegou duas coisas que não tinham nada a ver, juntou as duas e deu uma terceira. Para escrever, você pode pegar duas coisas aparentemente desconexas e daí você vai ter uma grande ideia para um livro que ninguém pensou em escrever ou para um texto, para um artigo, não sei, que ninguém pensou em escrever. Mas por que ninguém pensou? porque você é um gênio? Eu não sei se ser gênio é saber fazer associação de ideias, sim, eu sou um gênio. E isso, qualquer pessoa, até eu sei fazer. Então, não tem mistério nenhum. É só começar. Eu tenho uma pergunta aqui da Lívia. Já a gente não tem mais muito tempo, mas vamos lá, vamos tentar fazer algumas perguntas aqui. Eu tenho uma pergunta da Lívia. Eu estava aí até as oito? Até as oito da noite? Acho um pouco complicado, mas podemos tentar. Espera aí, vamos lá. Está aqui. Professor, qual é o maior desafio para começar a escrever e como não se comparar? Eu acho que essa é a segunda, a primeira também que já respondeu, mas é a segunda. E como não se comparar com quem já escreve? Eu acho que ela quer dizer aqui também com o autor já publicado, não necessariamente que eu não sabia, mas com alguém que já publicou o livro. escrever é falar no papel. Então, pensa no seguinte, você fala, fala, você escreve, eu quero uma laranja, você fala, eu quero uma laranja, fala, então você pode escrever. Então, comece, escreva numa folha ou na tela do computador, eu quero uma laranja. e deixa essa frase aí, aí olha um pouquinho para ela, ou então, pensa assim, tempo de coronavírus, escreve num papel e a morte chegou. Olha para essa frase, é milagroso, espera um pouquinho que essa frase vai puxar uma outra, ela vai puxar, você não precisa se preocupar. Quando ela puxar, escreve essa outra, mas lembrando sempre, escrever é falar em papel, você não está editando, você vai editar só depois, na segunda etapa, quando a primeira versão do trabalho está pronta. e a morte chegou, ela veio sem respeitar o cargo, e deixa essa frase ir puxando a outra, não segura, deixa a coisa acontecer, deixa ir até o final, não interrompa. Eu vou usar aqui uma imagem, apenas com fins pedagógicos, que é o seguinte, imagina um casal transando e no meio, no meio, um dos dois para e olha para o outro e pergunta, você pagou a conta de luz? Não dá. Não é hora de perguntar se pagou a conta de luz. Vai até o final. Outra hora vocês falam sobre a conta de luz. Porque não dá para falar, tá, vamos voltar agora. De onde a gente parou? Meu amigo, você parou na parte que você fez da maior burrada da sua vida. Não era a hora de falar da conta de luz. Deixa a transa e até o final. Aí, quando você tem um texto, porque escrever, eu já li isso, escrever é fazer sexo com as palavras. Opa! Faça sexo com as palavras, tenha intimidade com elas. Vá até o final da primeira versão. Depois você brinca de Ernest Hemingway. Primeiro belo de literatura que reescreve um capítulo de um livro 39 vezes até lhe dizer pronto, agora está bom, vou mandar para a editora. Agora, isso é um nível de exigência. Imagina um cara escrever 39 vezes o capítulo de um livro sem 39 vezes. É para ficar bom. É para não se dar por satisfeito. Isso é o começo. Se comparar, comparação é bom se você consegue dizer assim, Carlos Heitor Coni, Lucas Mendes. Eu não escrevo como esses caras, eu quero chegar lá e eu preciso trabalhar mais. Aí, essa comparação é muito boa. Agora, se for para olhar e dizer realmente bem que a minha mãe falou, eu não devia tentar e tal, não, aí não faz isso. e só vai atrapalhar a vida. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui da Célia, Célia Enei. Eu não quero ser escritor de livro, eu só quero escrever melhor os textos do dia a dia. A gente falou bastante de livro, sabe bem as perguntas. É a mesma coisa do dia a dia? O trabalho, quando você escreve um livro, dependendo do caso, você está atrapalhado num texto que pode ser um pouco mais científico, que obedece regras da ADNP, que vai ser avaliado por uma banca examinadora, que vai ser submetido a critérios acadêmicos, da comunidade científica, e isso, então, pode ter um nível de exigência que a gente precisa se adequar para encontrar a linguagem necessária para isso. Seria mais ou menos assim, eu preciso saber o idioma, o cacoete, saber o cacoete, não, o dialeto, o dialeto desse trabalho, dessa praia, que é, sim, um pouco diferente daquilo que é o texto do dia a dia, que é uma coisa um pouco mais tranquila, que você, inclusive, pode escrever e depois conversar um pouco a respeito. Mas os critérios são sempre os mesmos. Você ter conhecimento do assunto, você ter repertório de informações, você ter necessidade de falar a respeito daquilo. Essa questão da necessidade é muito importante, por isso que é bom quando você quer escrever, você falar sempre de alguma coisa que seja relevante. Eu vou dar um exemplo que mostra muito bem isso. Você pega, por exemplo, a Cláudia, ela tem um filho de cinco anos e um de oito. Então, todo dia de manhã, a noite, ela reza e pede, meu Deus, cuida bem do meu marido, de mim, dos meus filhos, para que não aconteça nada com eles. Amém. Vai dormir. Agora, pega a Cláudia e coloca com o filho de oito anos no hospital. Uma doença grave, os médicos não chegam a algum diagnóstico que está acontecendo. e não dá para saber o que vai acontecer. Como é que a Cláudia fala com Deus? Ela vai falar apenas, meu Deus, protege, não sei o quê? Não. Ela vai ter uma linguagem muito mais carregada, ela vai ter uma convicção, ela vai ter muito mais força, ela vai fazer para Deus um texto que tem pulsação, que tem sangue, que tem nervos, ela vai quase gritar para Deus para que ela seja ouvida. Então, quando você precisa falar alguma coisa, que aquilo te incomoda, aquilo tem força, aquilo tem uma cara, aquilo tem uma identidade, e você realmente comunica, você é claro naquilo que você quis dizer. Como acontece quando você sai de uma reunião que você discutiu um assunto polêmico, vai para casa e começa a se lembrar que determinado item você pode ter passado sem falar com muita clareza, você chega em casa, às vezes, antes de jantar, você vai escrever sobre aquilo que você sente que não foi claro quando falou, porque aquilo te incomoda. esse texto vai ter qualidade. Legal. Deixa eu te perguntar aqui, a Kelly fez a seguinte pergunta, eu vou adaptar aqui a pergunta dela. Você acha que a internet pode dificultar o processo da escrita criativa? Na verdade, eu vou só adaptar um pouquinho essa pergunta dela, mas adaptando, quando a gente escreve para a internet, quando a gente está falando da internet, a gente está falando de uma maneira geral e eu acho que eu vou incluir até o WhatsApp nessa brincadeira aqui. A gente não acaba escrevendo de uma maneira muito rápida e isso pode comprometer o nosso processo de escrita, eu diria não só criativa, mas uma escrita de qualidade para passar a ideia de uma maneira mais adequada, a gente reage muito rapidamente no WhatsApp, mesmo num post, se a gente leia e já quer dar a nossa opinião, etc. Qual é o perfil sobre escrita criativa, escrita de qualidade e essas redes sociais e essa necessidade de se manifestar tão rapidamente? Nesse caso, você muda a mídia, mas, no mais, Daniel, não tem grandes diferenças, porque o que é que está acontecendo? Se eu estou falando com você, eu preciso ter uma atitude de respeito com você. Eu posso estar falando num artigo de jornal ou posso estar falando no e-mail, mas eu tenho que ter uma atitude de respeito, eu preciso ser claro, eu preciso ser objetivo, eu não posso criar uma confusão na sua cabeça, eu não posso dizer uma coisa que é aquilo que eu não queria dizer só porque eu quis ser rápido, eu não posso criar um problema, imagina isso em termos corporativos, fazer com que aquilo que eu escrevi crie um problema no desempenho que você tem no seu trabalho, eu não posso permitir isso, porque aí já é uma questão de respeitar a outra pessoa e de fazer com que a minha escrita seja para ela, mais do que uma escrita, mas seja uma prestação de serviço que acrescente, que agregue, que dê uma contribuição para aquilo que ela está fazendo e que eu não seja apenas alguém brincando de colocar ideias no papel e tal, o que, aliás, também não tem nada a ver com escrita criativa, escrita criativa é uma coisa muito responsável. A criatividade tem sempre a ver com o seguinte, adequação. Ela tem que estar adequada, não basta apenas ser criativa, ela precisa estar adequada aos propósitos, ao público, aquilo que ela deve atingir, se ela deve mudar comportamento, se ela deve mexer com... se ela deve dar conhecimento, se ela deve interferir na vida das pessoas de alguma maneira. Isso é uma coisa que não muda, independente da mídia, independente da escrita criativa. A escrita criativa vai permitir que você diga essas coisas, talvez de um jeito mais leve, talvez de um jeito mais interessante, e principalmente de uma forma que o seu público goste de ler, porque você permitiu, você deu para ele alguma coisa que o deixou satisfeito. Eu ouvi um professor dizendo uma vez que, às vezes, você precisa escrever alguma coisa e o leitor agradeça a você por ter escrito aquilo. Que não está fazendo nada demais. mas que ele apenas leia e se sinta feliz por ter tido a oportunidade de ler aquilo que você escreveu. Professor, a última pergunta aqui do nosso participante é da Sônia. Na interpretação de um texto, é preciso ler nas entrelinhas, ela faz essa afirmação. E na escrita criativa? Também é preciso perceber ver as entrelinhas, porque elas vão dizer muito. É mais ou menos como quando eu converso com alguém, aqueles pequenos intervalos de silêncio e aquele silêncio em que eu olho nos olhos da pessoa, aquilo diz muito. E, às vezes, diz mais do que as palavras que eu acabei de usar na última frase. Então, o cuidado com as entrelinhas, o cuidado com aquilo que fica sugerido. Mas, está vendo? Aí volta de novo naquilo que a gente falava no início. Você tem que ter repertório, você precisa entender de comportamento, você precisa entender a natureza do ser humano para saber que aquilo que você escreve vai impactar na vida dessa pessoa de alguma maneira. e você não pode ser irresponsável escrevendo alguma coisa que ela não se sinta segura na maneira de ler, interpretar e de se orientar por isso que você falou. É preciso ter uma boa dose de cuidado nesse sentido. Legal. Minha última pergunta aqui para a gente encerrar, a gente já passou, a gente se propôs a ficar meia hora, aqui já estamos a 40 minutos. a última pergunta é a seguinte, no seu livro, na escrita criativa, da ideia ao texto, você ensina vários métodos, dá caminhos, dá dicas e tal, deixa algumas dicas também para a gente aí, para o pessoal, pelo menos para sentir o gostinho de como é que é o livro. Olha, nesse livro eu trabalho com o seguinte, eu parto do princípio de que para você escrever, você precisa ter uma ideia. Se você quer fazer texto criativo, você precisa desenvolver a criatividade. E eu mostro passo a passo tudo o que acontece no processo criativo, desde a identificação do problema que você pretende resolver, até a etapa da verificação, da busca de feedback, de perceber se aquilo realmente resolve. se você não tem uma ideia, fica difícil você trabalhar um texto e trabalhar um texto adequado, porque você não tem uma ideia, você não tem um ponto de partida, não tem uma matéria-prima. Tendo a ideia, aí eu vou para a segunda etapa, que é vamos transformar essa ideia em texto. Agora, vamos olhar, eu vou muito por aí, vamos olhar como é que grandes escritores, como é que grandes publicitários, como é que grandes jornalistas, como é que esse pessoal pegou ideias e transformou em texto? Qual é o método? Qual é o truque? Eu sempre quis saber muito isso. Qual é o truque? Qual é o macete? O que é que você faz? Daniel, a minha ideia era mais ou menos assim, olha, eu tenho um leitor que olha para uma folha de papel em branco e tem lá um traço reto. Só que ele fica tentando fazer aquele traço reto, a mão livre, mas não consegue, porque só a mão livre o traço não fica reto. Ou ele tem uma circunferência, ele tenta fazer uma circunferência bem redonda, e não consegue. O que que eu pretendo fazer com esse livro? Dizer meu amigo, minha amiga, é o seguinte, sabe como você consegue fazer esse traço? Você pega uma régua, ó, régua, fácil, vai na papelaria, não tem que importar nada, régua, lapiseira, você tem uma lapiseira, um lápis, coloca a régua, passa o traço, passou, fez, olha que maravilha, tá aí o traço, você pode fazer, vai, faz, tá, é uma circunferência, não sopra, a ideia, Daniel, é essa, não sopra, talvez o livro pudesse ter até um subtítulo assim, não sopra. pega um compasso, compasso você coloca aqui assim, ó, tá vendo? Em dez segundos você fez uma circunferência perfeita, tá, mas é assim, é assim, mas não tem que ter talento, não, não tem, mas inspiração, não tem inspiração, é um compasso e um papel, é uma régua, uma lapiseira e um papel. Alguém já fez e tem técnicas... Alguém já fez e dá certo, eu já fiz, porque eu comecei a escrever com 14 anos, eu tenho mais de 50 anos de estrada, eu já fiz e dá certo, ora, se até para mim dá certo, imagina para você. Bom, tá bom, eu acho que a gente já saiu aqui também nessa conversa com o título para o próprio livro, não é, professor? É escrita criativa sem sofrimento, escreva que o sofrer, ou essa palavra que pode estar no nome do próprio título. Porque é extremamente simples, não tem mistério, não tem sofrimento, são etapas que qualquer pessoa normal pode fazer, não precisa investimento, não precisa nada. Agora, qual é o grande problema? precisa trabalhar muito, precisa, precisa ler muito, sem conteúdo, não vai escrever nunca, precisa ler muito, precisa disciplina e precisa não queimar etapas. Uma mulher não pode passar do quarto mês de gravidez para o nono mês, porque ela tem pressa de ter o filho. Nem pode querer ter o filho no sexto mês, porque vai dar aborto. Tem que seguir as etapas, a gravidez, até o nono mês, aí a criança nasce. Mas tem que respeitar as etapas. Queimou a etapa, não funciona. Tentou editar antes de escrever, não funciona, não adianta, não dá certo, não vai funcionar. Agora, é só respeitar as etapas que tudo dá certo e você vai ser feliz. Bom, meu senhor, professor. Professor, queria agradecer sua presença aqui no primeiro Café com Peço. A gente acabou, o papo foi muito bom, então a gente acabou estendendo dos 30 para os 45 minutos e ainda sobrou muito assunto. Vamos, desde mais para frente, a gente faz uma outra, uma outra conversa e a gente aprofunda um pouco esse assunto. Pessoal que está assistindo quiser entrar em contato com o Rubens, a gente vai colocar as informações aí embaixo na página, o contato direto dele ou se quiser também pode passar pela editora, entra aí com a gente que a gente encaminha tudo para o professor Rubens. Professor, se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade, muito, muito obrigado pela sua participação. Eu quero agradecer as pessoas que estiverem com a gente aqui nesta tarde. Eu espero ter dado uma contribuição e a gente tenha outras oportunidades de voltar a se encontrar e falar sobre esse assunto e é uma coisa muito gostosa e que trabalhar juntos assim também é muito bom, mesmo que a gente não se conheça, você que mora em outro lugar e que a gente não se conhece, mas, de qualquer maneira, é sempre bom ter você por aqui, se a gente puder voltar a se encontrar, você é interessante. Muito obrigado. Tá bom. Muito obrigado, pessoal e até a próxima Café com Contexto. Siga a gente nas redes sociais que a gente vai avisar sobre a nossa programação para a semana que vem. Tá bom? Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, um abraço.